Teu, todo teu, minha, toda minha Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor Toda, minha vida, eu te procurei Hoje, sou feliz, com você que é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue perde por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda, minha vida Sim, 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 sim Eu, eu te procurei Hoje, sou feliz Com você que é tudo que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo